Estou aqui na nossa sessão de livros na Schuster da Carlos Gomes para lembrar vocês da nossa quinzena do livro. Amanhã é o último dia para você aproveitar o nosso desconto. 20% à vista ou 15% a prazo. Bruna, quais itens, quer dizer, quais livros entraram na promoção? Todos os livros infantis, adultos, infantos e juvenis, tanto de literatura quanto de colorir. A promoção só não é acumulativa como itens que já estão na promoção. Gente, tem muito livro legal, livro para colorir. Livros bem diferentes de quebra-cabeça com elementos 3D. Vale a pena vir nas nossas lojas físicas para conferir esses itens. Mostrando aqui um pouquinho das opções de livro de literatura e para colorir, olha que legal, temos uma opção 100 anos da Disney. Já fiquei de olho, achei muito diferente. E falando um pouquinho sobre as opções de literatura, tem muitos livros legais, diversos bestsellers. E um deles aqui é o Papo com Deus. A sessão infantil está recheada de novidades e livros bem diferentes. Tem livros com itens de colorir, tem livros também com caneta em gel, itens para a criançada se divertir bastante, ler, pintar. Tem até um livro aqui que eu achei muito diferente, porque ele trabalha os sentimentos. São monstrinhos e você vai abordando os sentimentos com eles. Livros para colorir, tem livros com canetinhas mágicas, que só colorem esse tipo de livro. Tem também com opções de aquarela. E o meu preferido, esse aqui, onde a criança vai colorir com os dedinhos, uma vez que vem com uma carimbeira. E aí E aí